No vídeo de hoje vocês vão conferir mais novidades e lançamentos da Bruna Tavares Dessa vez, linha BT Melrose Tô aqui com a linha completa, que inclusive tem uma apresentação linda, rocheada, meio rosa E nesse vídeo eu vou aplicar e testar tudo junto com vocês A gente vai conferir a performance na minha pele E dependendo da minha mão, se sair algo legal Talvez saia uma maquiagem pra final de ano, uma maquiagem pegada ali natal, ano novo E essa linha conta mais uma vez com um iluminador parcial e corporal Tem um iluminador compacto prismático Fixador de glitter, uma colinha E opções de glitters Aqui eu tô com duas cores, foram as cores que eu mais me apaixonei Um detalhe que vale destacar dessa coleção é que é uma coleção de edição limitada Então são produtos que a gente não vai encontrar depois ao longo do tempo E seguindo o passo a passo de preparação de maquiagem, vou começar pela pele O produto que temos aqui é o BT Star Glow É um iluminador prismático, ele vem nessa caixinha aqui Tu vem nessa embalagem linda, eu achei muito bacana a escolha das cores A apresentação, é um produto com pump São 16ml de produto Vem dizendo que o BT Star Glow é a definição de brilho super pigmentado e altamente concentrado É essencial pra quem é amante de brilho e de pele iluminada Com textura suave e com vários tons de micas importadas Proporciona um glow radiante e instantâneo Fácil de aplicar, é perfeito para realçar e iluminar a pele Com a pele limpa e seca, aplique o BT Star Glow onde deseja iluminar e destacar Misture em sua base, primer ou hidratante para um glow maravilhoso Tava fazendo até uma leve comparação com o BT Glow Shum E a diferença que eu vi de um pra outro é que o BT Glow Shum é mais douradinho O BT Star Glow tem uns brilhos mais mesclados entre dourado e rosado Sendo destacado mais o tom rosado e ele tem um brilho, não é algo suave, é um brilho meio que purpurinado Levemente purpurinado Eu apliquei aqui no dorso da minha mão, inclusive ainda tá aqui, ó, deixei secar Ele tem um glow sutil, mas dá pra ver umas partículas Vou começar aplicando aqui como pré-base Ele é um produto líquido Olha, inicialmente bem rosê Tem um cheirinho normal de química, de embalagem Ele tem uma textura suave, mas dá pra você sentir como se fosse umas partículas Essas partículas aqui de brilho Ele tem uma coisa meio áspera Bem suave, gente, assim, é só pra vocês terem uma ideia ser comparado ao BT Glow Shum E realmente tem bastante brilho Olha o glow Ó, o rosê se destaca muito É um brilho levemente purpurinado Dá pra ver as partículas Ele tem uma mescla de fundo dourado com rosê Mas na minha opinião, o rosê se destaca Fica um brilho rosado Inclusive, a Bruna Tavares menciona que esse aqui seria uma versão líquida do Melrose em pó Mas vamos ver agora ir espalhando a base por cima Inclusive, eu vou usar a base da própria Ó, pausa pra feminice Espalhar aqui por cima Acho que eu botei muito Deixa eu tacar um pouco aqui E ele fica bem sequinho Eu já tinha aplicado aqui um tempo, ó Ele não transfere Dá pra vocês verem Aqui tá com e aqui tá sem Voltar aqui Espalhar Base aplicada O que vocês acharam? Fica com o glow, né? No vídeo tá mais esse glow espelhado Pessoalmente eu consigo ver perfeitamente as partículas de brilho Então ele é um glow mais brilhosinho Gente, apesar da textura diferente E quase a mesma coisa de proposta A diferença é que um tem essa questão de hidratar a pele E um glow mais sutil O Star Glow não tem essa proposta hidratante É mais pra dar glow mesmo, seja no corpo ou no rosto Eu sinto que esse atende mais essa questão de dar glow De dar brilho Dando continuidade Agora eu vou aplicar o BTML Rose Iluminador Compacto Prismático Todos têm a embalagem linda Mas esse, sem dúvida, foi o que mais chamou a minha atenção Todo em douradinho Com esse rosinha, meio rocheado Ele vem com essa mesma proposta O Iluminador Compacto Prismático Possui textura veludada e formulado Com uma alta concentração de pigmentos perolados Que realçam e refletem a luz Sua fórmula exclusiva cria um efeito duo cromado Do ouro, rosa Dando à pele um brilho sofisticado Radiante e inovador Aqui diz que é pra aplicar com pincel sobre a pele Nos pontos normais O qual deseja realçar e iluminar Ele tem os brilhos bem mesclados Que você percebe ao tocar Que tem uma mescla realmente de rosa com dourado Quando eu vi, me lembrou muito uma versão da Tebalm Acho que é o Hot Mama, se eu não me engano Que tem essa pegada de tonalidades aqui E ele era um blush Mas tinha esse tom iluminado Eu usava tanto como blush, como iluminador Mas ainda como blush A apresentação dele é linda Tem essa estrelinha aqui no meio Ao olhar você já identifica um tom bem rosado Um tom rose gold com dourado Podendo atender e ter um bom acabamento e resultado Em todos os tons de pele Ele é bem rosado e tal Com aquela pegada que você consegue ver o brilhinho Vou destacar bem aqui nas bochechas Ficou demais né Ele é um iluminador, a pessoa quer usar com blush Mas tá bonito Não é aquele tipo de iluminador que a gente vai com a mão suave E já consegue atingir o tom Até por ser um iluminador prensado Que é mais durinho Então você tem que insistir um pouco Eu consigo ver dois tons, pigmentos brilhosos Entre dourado e rosado Mas o rosado, meio pêssego, se destaca E eu achei bonito Segundo a Bruna Tavares, pra evidenciar mais o brilho O ideal seria umedecer o pincel Assim, é uma proposta, né Não acho muito legal essa questão de você atingir Um brilho molhando o pincel Ele tem que ser o que ele promete Mas sim, isso acontece com muitos produtos Muitos iluminadores, a gente quer evidenciar Quer destacar, você pode umedecer E deixar ele mais par Uma seguidora, inclusive, comentou comigo Que não gostou muito do efeito dele com o pincel seco E sim com o pincel molhado, evidenciou mais E eu vou fazer dessa forma Pra gente poder conferir aqui junto Umedeci o pincel, há bem pouca coisa, gente Não precisa ser muito não, né Pra encharcar, não Dá a batidinha aqui Pode atingir um brilho maior Mas eu acho que marca muito a pele Eu ficaria aqui no seco mesmo Vou pegar só um pouquinho do líquido Olha, gente Não dá pra pegar pouquinho com esse pump aqui Quando você aperta, sai aquela quantidade Bastante Ele tem um pump um pouco duro Ó, vou aplicar aqui Líquido É a mesma coisa, né Só é líquido Tá muito brilhosa essa pele, meu Deus Então aqui com o pincel seco E aqui com o pincel molhado Agora, dando continuidade Tem a cola e os pigmentos Pra fazer uma maquiagem direita Testando Eu vou aplicar uma sombrinha Nessa pálpebra móvel Como pré-pigmento Daí que eu vou usar o BT Velvet 2 em 1 É o Prime Sombra Líquida Aveludada Esse eu só tinha testado uma vez Numa lojinha Também veio lá Da Cheiro Bom Presente E essa cor aqui é o Toff É tipo um batom líquido mate Vou aplicar aqui na pálpebra móvel Pra fazer uma base de sombra E por cima eu vou aplicar o pigmento Esse tá novinho Usando pela primeira vez aqui em vídeo Aproveitar pra fazer um negócio decente Vou pegar esse contorno aqui Também da Bruna Tavares Esse aqui é na cor Brow Sugar Vou aplicar só um pouquinho aqui na borda E vou fazer o contorno aqui do rosto com ele Agora a BT Glue Cola fixadora de glitter Também numa caixinha linda Rosadinha BT Glue auxilia na fixação do glitter e pigmentos Proporcionando um efeito de cor mais intenso E duradouro sobre a pele Forma um filme transparente Que não altera a cor das partículas de glitter Pode ser usado nas pálpebras Rosto e corpo Modo de usar Com o auxílio do pincel aplicador Coloque uma pequena quantidade do fixador sobre a pele Depositivo BT Glitter e espere secar Vou dar uma pincelada aqui na pálpebra móvel Estou com duas opções de glitter Se eu não me engano são quatro Também vem numa caixinha aqui linda Eu podia ter aplicado a cola depois né Estou aqui com as cores Rose Gold e Gold Star Uma é com um toque mais Rose Gold, rosé E outra mais douradinha A embalagem também é linda De potinho de vidro Igual a embalagem do Blur Que no topo tem tipo espelhinho Marca registrada da Bruna Ela tem uma tampinha de plástico Que a gente gira e controla a quantidade Tem aqui um buraco maior Onde sai mais produto E tem um buraco aqui pequenininho Que sai menos produto É um brilhoso bem pequeninado Apliquei a cola e o glitter por cima Pra vocês verem O reflexo de luz, de brilho Realmente intensifica um pouco mais As partículas de glitter São bem grossinhas Então elas não são o estilo Aqueles pigmentos fininhos não E eu acho que eu escolhi bem as cores Assim pro tipo de make que eu prefiro Que é mais essa pegada aqui Vou começar com Rose Gold Eu acho que vai ser melhor com o pincel Tô com o dedo aqui Não vai dar certo não Eu sou essa pessoa que não tem costume De glitter, de pigmento Não sou O negócio é só sombra Eu não tenho muita intimidade Inclusive eu vi a Bruna Tavares Fazendo a misturinha da cola Com esse pigmento na tampa E depois que ela aplicou Eu acho que a cola já secou Eu vou aplicar mais um pouco Como vocês sabem Eu uso lente de contato Com o meu grau Sem essa lente Eu sou totalmente cegueta Só usando óculos E daí que eu tenho assim Um pouco de cuidado Na aplicação do glitter Eu não gosto de carregar muito Quem usa lente sabe Qualquer resquício Qualquer coisinha que entra Como se estivesse tacando Uma navalhazinha aqui no olho Porque incomoda Então eu tenho muito cuidado Quanto a isso Esse inclusive é um dos motivos Pelo qual eu não tenho muita intimidade Com o brilho Mas eu acho que ficou legal Deu pra captar Bem festa Bem sofisticado Desse outro lado Eu vou aplicar o Gold Star Pra gente poder ver O resultado dos dois E vocês analisarem aí Fiz um delineado bem fininho Aqui rente a raiz dos cílios Cílios postiços E eu finalizei com esse batom Nude alaranjado Que é a cor Spitz Alemão Da Visela Fazia tempo que eu não brilhava tanto Que eu não tacava tanto glitter Mas achei que atende bem A sua proposta de glitter Ele é bem iluminado Pra quem gosta de um brilho Bem pá Elegante ao mesmo tempo As cores não são cores únicas Tem uma mescla bem interessante Eu consigo ver um laranja Dourado Fundo meio rosado Assim como o Gold São pigmentos bem diferentes Bem bonitos Preciso falar de um ponto bem importante Que é sobre os valores Eles tem os valores Um pouco mais elevados O glitter tá R$49,99 A cola R$34 O Beta Star Glow R$71,50 O mais salgado de todos E o iluminador R$59,99 Daí que tem algumas questões Que a Bruna Tavares compartilhou Que a sua matéria-prima É importada Com a alta do dólar Não teria como diminuir Daí que acaba encarecendo Pra todos os envolvidos E na hora de repassar o preço Ele vem um pouco mais salgado Mas aí vai de cada um Necessidade Vontade De todos O que de fato chamaram mais A minha atenção Foi o iluminador Em pó Ele funcionou não só como iluminador Mas também como blush Eu não usei blush aqui Nessa maquiagem Só contorno É que ele acaba tendo Uma dupla função O glitter de fato Bem destacado Mas agora me contem O que vocês acharam Dos produtinhos Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você já testou lá Algum deles Compartilha sua opinião Experiência Que vai ser super importante Vou ficando por aqui E eu espero que vocês tenham gostado Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau